Chuva é bom, chuva é bom sinal, chuva é bom sinal Vem para cativos, é um sinal de chuva Que o coração dos nossos bebês é bom sinal Os alunos voaram, esse não de chuva Chuva é bom sinal, chuva é bom sinal Chuva no caju, no mar, em janeiro o sol Com chuva, na banda Iaraí, no Rio de Janeiro Na banda Iaraí, na banda Iaraí, na chuva de mar, na Sapo Entrou o ar, é Santa Bárbara Atrovejada, Jair